O Senhor disse, eita, o Senhor disse a Josué, Josué não tem mais, nem te espante, nem pasme, é, ou seja, não desista Josué, lá na terra tem um gigante, mas eu sou maior, eu sou maior do que eles, ei rapaz, a armadilha que prepararam pra ti, Deus está quebrando, a inveja que prepararam pra ti, Deus está quebrando, eita, a mentira que forjaram contra a tua vida, Deus está quebrando, a traição que fizeram contra ti, Deus está desfazendo, mulher te prepara, ei, tu tá dizendo, Deus eu fui traída, Deus eu fui traído, ei rapaz, escuta, Deus tá dizendo assim, que vai mudar o panorama dessa traição, vai te dar nome, alguém vai se arrepender por ter te traído, por ter te passado a perna, alguém vai se arrepender porque passou a perna em ti, ei, prepara, é forte esse mistério. De Juntos